Inclusive era o que eu ia perguntar, você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia nacional da saúde bucal. E atenção, porque este setor da nossa saúde precisa receber o devido cuidado ainda na infância. Sabendo da importância desse tema, a TV Fortaleza apresenta agora exemplos de projetos que transformam a vida de crianças especiais. É o trabalho voluntário de dentistas que atendem esses pequenos com autismo, microcefalia e a reportagem Além do Sorriso, de Alisson Oliveira, com as imagens do Hélder Menezes e a edição do Luan Botelho. Pode até parecer só uma brincadeira, mas é também a mais pura odonto-relação de amor. Ai, Eduardo, lindo! Ai! De dentista para paciente. Exemplo que vem do projeto Promovendo Sorrisos, da Universidade Federal do Ceará, que oferece atendimento odontológico gratuito e especializado a crianças com autismo. Eu já achava essa causa lindíssima. Sabia assim da questão de como estão crescendo, como está crescendo o número de autistas. E eu tinha um interesse e até mesmo a vontade de participar da vida dessas pessoas, saber como é realmente levar essa questão da educação e saúde bucal, que é muito importante, para um público que muitas vezes é negligenciado. É como se o consultório se transformasse num parque de diversões. Tem até boca gigante. Assim, ficando, fica mais divertido aprender a forma correta de escovar os dentes. Como é mesmo? Qual é esse movimento? Ela quer brincar com o dinossauro? Deixa ela brincar. O importante mesmo, nessa primeira sessão que ela está com a gente, ela se sentir confortável com a gente e ela saber, toda sexta de manhã eu vou estar com a tia Carol, eu vou estar com a tia Rebeca. Com a tia, acabou o medo de ir ao dentista e cuidar da saúde bucal. Tão importante nessa fase da idade, época ideal para pegar gosto pelo hábito de fazer a limpeza dos dentes corretamente. A gente nunca tem um paciente igual ao outro. Então os desafios são totalmente diferentes. Eu não posso te dizer, olha, o desafio é esse. Não é uma coisa genérica. Os desafios são diferentes de paciente para paciente. Mas assim, um dos maiores desafios que a gente tem é, às vezes, de conseguir manter a atenção do paciente. A gente não consegue, às vezes, passar tudo de uma vez só para ele. A gente precisa, às vezes, de várias sessões. Tem paciente aqui no NUTEP que, às vezes, a gente demora seis meses para conseguir fazer ele abrir a boca e a gente escovar. Desde o início do projeto, há sete anos, foram centenas de crianças atendidas. O resultado melhora até a convivência familiar, fruto de uma equipe dedicada à saúde bucal e que veste a camisa do projeto. Já foi o tempo em que os odontólogos, ou popularmente chamados de dentistas, eram só aqueles doutores todos de branco, né, que cuidam da saúde dos dentes das pessoas. Nesse caso aqui, o atendimento está bem mais humanizado e divertido. Pois isso aqui pode até não parecer, mas é um jaleco que eles usam aqui para atender no projeto de atendimento às crianças. As cores e os desenhos dos jalecos com personagens das histórias em quadrinhos atraem a simpatia das crianças no núcleo de estudo e atenção à microcefalia dessa universidade em Fortaleza. O acompanhamento fica bem mais prazeroso para todos. A intenção é justamente a gente desmistificar para que o atendimento, ele seja associado a um momento bom, a um momento de descontração e que naturalmente, né, as crianças vão se acostumando com esse ambiente e associando esse ambiente cada vez mais a algo prazeroso, a brincadeira, né, que é tudo que as crianças mais gostam. O programa foi criado para acompanhar a importância da saúde bucal e o desenvolvimento das crianças com microcefalia como sequela do zika vírus, considerada enfermidade inédita. As atividades de promoção à saúde envolvem futuros odontólogos, crianças e familiares. Formação em odontologia, na verdade, em saúde em geral e especificamente na odontologia, a gente está passando por um grande paradigma. É importante que todo profissional que esteja se formando esteja antenado nessas transformações. Uma das grandes transformações do mundo é a necessidade das pessoas enxergarem as pessoas como pessoas. Parece até uma coisa óbvia, mas não é. Na educação em odontologia, durante muito tempo, nós éramos enxergados como os dentes, ou mesmo até quando muito se enxerga uma boca. Mas, na verdade, a gente tem que primar. Uma boa formação é aquela que faz com que o aluno compreenda a necessidade de enxergar uma pessoa. Trabalho sério, que não abre mão das brincadeiras para chamar atenção para a importância do cuidado com a saúde da boca. E é assim o dia a dia da turminha do sorriso. E o Jornal da Câmara, primeira edição, termina agora. O Jornal da Câmara, segunda edição, é às 19h. Bom dia, um excelente fim de semana para você. Bom dia, até segunda-feira. Às 8h. Tchau, tchau. TV Fortaleza.